Certamente, ele é um músico fora do comum, extraordinário, apegado e apaixonado pela sua gente, sua terra, sua água tão limpa e única e tão apodrecida hoje com a desculpa do progresso. Progresso miserável, matando seus rios, peixes, mariscos. Progresso de chumbo que corrói o solo bendito de tantos carnaviais. Ao inferno todos os perversos que iludiram e iludem a cidade e o rio. Donos dos sons e sabores que aqui na música única dele sente-se, respira-se e saboreia-se. Uma foto do Brasil real. Não o virtual e inútil na nossa cara, entrando pelas narinas, poros e goela. Todos os mestres que trabalharam com ele reafirmam o que digo, o que penso, choro e com o que me delicio. A música ainda pode nos salvar de todo o mal. Bravo e obrigado, Roberto Mendes. Quem disse isso foi Maria Bethânia, de Roberto Mendes. Que noite maçunga calunga no forão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga. Ouvindo o batuque das ondas com o passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga. Batei o samba em meu peito caô. Cabia se lê caô. Ok, aro, ok. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão. Por baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado e trovão. Epa, justiça de guerreiro. O batuque das ondas nas noites mais longas. Me ensinou a cantar. E-se-mba, e-samba. Do é o lugar mais fundo. É o umbigo do mundo. É o fundo do mar. E-se-mba, e-samba. Quando o balanço das ondas, ok, aro. Me ensinou a bater seu tambor. E-se-mba, e-samba. No escuro porão, eu vi o clarão. Do giro do mundo. Que noite mais funda, calunga. Do porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga. Ouvindo o batuque das ondas com o passo. E um coração de pássaro no fundo. Do cativeiro, é o semba do mundo. Do calunga, batendo o samba. Em meu peito, caô. Cabia se lê, caô. Ok, aro, ok. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão. O bachado, seu terreiro. Epa, raio, machado e trovão. Epa, justiça de guerreiro. E-se-mba, e-samba. E-se-mba, e-se-mba. E-se-mba, e-se-mba. E-se-mba, e-se-mba. E-se-mba, e-se-mba. Eu faço a lua brilhar. O esplendor e clarão. O ar de lua anda em meu coração. O umbigo da cor, o abrigo da dor. A primeira umbigada. Masemba, iaiá. Iaiá, masemba é o samba que dá. Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas 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 Que noite mais funda que a calunga